Parte 3, galera Sei lá o que tem escrito Alguma coisa não foi injetada Olha, todo mundo está correndo rápido Descobri quem vai ser É difícil Esse KS Everton está muito estranho Na verdade o azul e esse vermelho O KS Everton estão muito estranhos Olha, ele está me seguindo Ah, é ele Certeza, eu acho Ele está me seguindo Sei lá o que aconteceu Preto Tá bom, vamos voltar no preto Nossa, quase todo mundo voltando nele Olha, todo mundo voltando no preto É ele mesmo? Ah, era ele mesmo Bom, galera Essa foi a gameplay de Among Us Beleza? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau